173. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro ou pode ter muitas no mesmo grupo? Pode viver muitas vezes no mesmo grupo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. Ou seja, ele encarna lá no mesmo planeta enquanto estiver naquele nível de evolução. Então vocês continuarão encarnando na Terra e enquanto estiverem coincidentemente com a função da Terra no universo. Agora, a hora que não coincidir a sua pova com a função da Terra, você vai encarnar em outro lugar. Isso não quer dizer disteu, isso não quer dizer punição, isso não quer dizer ser mandado ao fogo do inferno. Apenas que você tem que encarnar num planeta onde as suas povas se adaptam. Você não pode encarnar fora do seu padrão, do seu nível. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. É, cheguei a que eu comentei o que aí? Não. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida. É possível que já tentais tenhais vivido ao Gúris e na Terra. Deixa eu só dizer uma coisa. Você pode voltar à Terra? Pode. Não mais para povas, para missão. Então, espíritos que já evoluíram poderão, como missionários, retornar a Terra para ajudar os outros. Tá certo? Agora, o espírito evoluído voltar a encarnar na Terra por chaldade da pátria amada, não existe. O nosso Pixija e Shousadish, neste trabalho, tirar essas besteiras materiais do espírito. O espírito não tem pátria, nem planeta. ele não se pente a um planeta ou a uma pátria. Então, ele jamais voltar lá à Terra por chaldade. Chó e Michão. E a Michão jamais será escolhida por ele. Olha, eu quero ir para a Terra. não é isso. Ele é encaminhado por Deus. E se ele não vier nunca, ele também vai ficar feliz. Além disso, aí tem uma outra informação. Leia a última fase de novo, pequenininho. Sem dúvida, é possível. Sem dúvida. É possível que já tenhais vivido alguns augures e na Terra. Já tenhais. Tenhais quem? Ele não quer dizer que todos os espíritos já viveram fora da Terra e na Terra. O cadeco. Então, é isso que tem que ficar bem cá. Porque daí nós tiramos a informação que todos os espíritos que estão na carne hoje, já viveram fora da Terra e na Terra e outras vezes. Isso é mentira. O espírito da verdade está repotendo a cadeco. Vós tenhais. a cadeco. Vós tenhais. Na primeira geração. Agora, na Xerte já não tem mais nada. Ixi. Já não tem mais nenhum de capela aqui, não. A X no pós-xerte de evolução, não. Isto eu ia relacionar, nessa circunstância, justamente, capela que os vieram já se adaptaram ao meio terrestre, e auxiliar os que estavam aqui. Não. Capela não veio para o X, há nada. Eles vieram e não curaram. Eles vieram para começar tudo do zero. Foram os desedados de lá. Só isso. Aí, depois, que existiu, que é a substituição do zero, na medida que eles foram evoluindo. Aí, os nascidos na Terra, começaram a aquecer. Quer dizer, na verdade, eles vieram também não ser uma missão. Pode não ser uma missão individual, mas, em si, é uma missão coletiva. Aí não é missão, aí é pova. Porque é para X, não é para ajudar o outro. Nós temos que separar muito bem as coisas. O que é pova? É o que eu faço para a minha evolução espiritual. O que é missão? É o que eu faço para ajudar o poche? Foi nesse sentido que eu disse. Então, a vinda deles aqui, você auxiliou a preparação. Não! Não! De pequenininho! Não vai ser expulso, sair do planeta até agora, aqueles que não puderem viver mundo de exeneração? Eles não vão ajudar ninguém. Eles vão comer chá e ficar na chão deles de novo no novo planeta. Foi a Chico Capela. Aqueles que vieram de Capela para cá, foram impulsos de Capela porque não podiam continuar vivendo em Capela. Então, eles não vieram ajudar ninguém. Eles vieram continuar o processo de elevação deles. Isso é pova. Isso não é missão. Isso! Vieram! Epitidiano! Não! É porque se nós misturar a palavra, nós vai ajudar o bode e zelal. Missão é o que você faz em favor do poche. Então, você encarna para ajudar alguém, isso é uma missão. Agora, você encarna para a sua evolução espiritual, isso é pova. E em decorrência disso, você não se liga a outro? Pequinho! Pequinho! Você pode até ajudar o outro. Mas, o objetivo da encarnação é você! O objetivo da encarnação do missionário não é ele. Ele, vamos dizer assim, não tem nada a ganhar nem a perder. Ele veio para ajudar o outro. Então, ele não veio produzir reforma íntima. Ele veio auxiliar o poche. Agora, de quando você vem para fazer pova, você vem para você, para você fazer a pova. Aí, você ajuda o outro, mas o objetivo é que você faça reforma íntima. Ficou, Carla? Agora, a diferença? Porque, senão, nós misturamos a aio com o bugalho e a gente dá problema. Missão é uma coisa. São empírito que vem com o objetivo de ajudar o outro. Calo que ele também tem que ter um pochecho. Calo que ele também tem que ter um renascimento. Mas, o objetivo dele fazer tudo isso é chiper para lá para ajudar o poche. E não para ele alcançar a evolução.